Obrigado, pastor Cidson, é bom demais estar aqui, não é? No primeiro culto eu quase derrubei, segura aqui, Lucas, por favor. Bom demais, obrigado, Cidson, Kenia, Lucas, Mateus, todos os líderes dessa igreja. Olha que honra participar da conferência ontem. Nós, lá em São José, na igreja da cidade, temos lutado muito nesses anos para que a igreja da cidade, na sua conferência, lote o auditório, seja aquela empolgação. E não foi fácil a nossa igreja valorizar a nossa própria conferência, mas nos últimos anos tem sido assim. E ontem eu vi uma igreja viva em Portugal. Como a Vivian falou, a igreja não é um monumento. Aqui em Portugal nós temos coisas que são monumentos, que registram a história. Mas a igreja não é estática, a igreja é um movimento. Você não pode se acostumar com essa igreja. Isso aqui é um milagre. Só o pessoal da frente disse amém. Isso aqui é um milagre. É um milagre. E como o pastor Carito diz, o melhor ainda está por vir. Amém? Você está pronto para o inédito? O local da conferência do ano que vem vai explodir, né? Como é que chama lá? Aula Magna? O que é isso, Belo Horizonte? Vai ser um negócio doido. Vai ser um negócio... Vai arrebentar. Meu Deus, vai ser em outubro, né? Você tem que ir... Quando de outubro? 12? Aí, ó. Aí, já? E ontem estava 10 euros. Até 23,59. Não foi? Já explodiu. Quem fez a inscrição ontem? Oh, você não é brincadeira não, hein? Traga um abraço aqui, então, de toda a família Igreja da Cidade. Nós amamos vocês, essa igreja. Os seus pastores. Um abraço do meu líder espiritual, Carlito Paz e Leila Paz. Eles estão na Bélgica, aqui na Europa, esse final de semana. Nossa igreja está lá com o Marcos Madaleno. Espero não ter nenhum tipo de notícia ruim. O Marcos é uma bênção. Bom demais. Olha, vocês têm aqui, lá na nossa igreja, nós chamamos de Grupo da Cidade, aqui é Grupo Vida. Eu queria entregar... Jovens também lideram o Grupo Vida? Eu queria entregar um livro aqui, Escolha Ser Filho que eu escrevi, para um jovem que lidera um Grupo Vida. Tem algum jovem aqui? Você? Você lidera? Quem lidera? Isso, receba aí. Vocês, Deus abençoe, querido. Vocês ajudam a pastorear a igreja. O Grupo Vida ajuda a pastorear a igreja. É um compartilhamento de cajado. Eu, quando uma pessoa quer marcar um horário comigo... Eu faço uma... A pessoa que me ajuda, as pessoas que me ajudam, eles fazem algumas entrevistas com a pessoa. Não é assim aleatoriamente. Eu sou acessível. Porque eu não quero enfraquecer o ecossistema de cuidado da igreja. Eu gostaria de marcar um horário com o pastor Fabiano. Tá bom. Você está em qual grupo da cidade? A pessoa já começa a ficar nervosa. Mas tudo bem, faz parte. Eu ainda não faço parte. Não faz. Aí a assistente, mas por que você não faz? Aí apresenta para a pessoa. Mas, voltando ao assunto. Você conhece alguém que te indicou para conversar com o pastor Fabiano? Qual que seria o motivo? Faz um filtro. Porque se eu, o tempo todo, permitir que uma pessoa saia do ambiente de cuidado para vir conversar diretamente com os pastores, nós não estamos repartindo o cuidado da igreja. E nós não estamos empoderando. Quem é mais fácil ser assertivo na vida de uma pessoa? Eu, que ministro para uma multidão, por causa da minha função hoje, ou para aquele líder que cuida daquela pessoa? Quando a pessoa sentar na minha frente, ela vai ter que contar toda a vida dela. O tempo vai ir. Não é? Então, eu não sou inacessível, mas tem que vir a partir dos grupos. Amém? É o pessoal que já empolgou, os líderes. Tem que repartir. Ah, eu conversei com o meu líder, meu líder é um caso muito específico, o senhor é especialista nisso. E, então, ele aprovou esse meu aconselhamento, abençoou e tudo mais. Lógico que eu atendo gente aleatória também, mas a gente precisa, por isso que eu quis presentear e abençoar vocês. Quem aqui cuida de um grupo vida, me dê um sinal? Ó, vamos aplaudir esse pessoal? Amém, obrigado, hein? Vocês estão ajudando o pastoreamento e o discipulado dessa comunidade. Amém? Bênção demais. Feche seus olhos, vamos orar. Papai, que a tua palavra agora seja uma explosão dentro de nós. Pai, fala mais uma vez que o teu povo está aqui para ouvir a tua voz. Obrigado pela MCI, pai, pela conferência, avivamento de gerações, o que nós vimos e os efeitos que nós veremos a partir de ontem. Pai, quando a tua igreja se reúne, o senhor sempre promete estar presente. Faz mais uma vez. Ministra em nós. Repreendemos qualquer coisa, pai, que possa impedir o fluir do teu espírito entre nós e em nós. E que o senhor fale aqui em todas as MCIs, em nome do senhor Jesus. Amém. Quero me iniciar sobre escolha ser filho. Quando eu e a minha querida pastora Leila, imagina só, né? Ela é uma calma em pessoa. Como eu aprendi escrevendo um livro com ela? Um profeta escrevendo com uma pastora. Pastora Mor. Ela é a pastora da igreja. Ela é no dom de governo, que eu digo. Impressionante. Ela tem aqueles olhos azuis. E a pastora Leila tem vários recordes, né? Ela tem uma capacidade, por exemplo, de fazer você chorar. É impressionante. Você senta na frente dela para um atendimento e fala... Então, pastora, ela começa a olhar. Assim, você começa a chorar. Sai curado lá. É bom demais. E eu aprendi muito escrevendo com ela. Ela falou para... Fabiano, você é corajoso. Você vai escrever um livro com a pastora. Falei, vivem, prestem atenção. Quando a pessoa pegar o livro, escolha ser filho. O que é o Fabiano Ribeiro? O que escreveu? Paternidade Bem Resolvida. Mas por que ele escreveu com uma pessoa chamada Leila Paz? Quem que é a Leila Paz? É a mãe espiritual. Líder espiritual dele. Ah. Dá para chegar nesse nível de conexão? Sim. Quando a pessoa vê Fabiano Ribeiro, um filho, Leila Paz, mamãe, já dá um choque já. Se tem orfandade, já manifesta ali. Gente, em nome de Jesus. Nós veremos a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nas casas, na igreja e para impactar a sociedade. Falamos muito disto ontem. Muito. Então, entendemos o seguinte, ela é mestre em psicologia e a gente vem conversando nesses anos. Porque, apesar de falarmos o tempo todo sobre a paternidade de Deus, muitas pessoas no nosso meio, no nosso ecossistema, sofrem de orfandade. De desconexão, do sentimento de não pertencimento, rejeição, tantas outras coisas. Por quê? Aí entendemos, com o passar dos anos, que as pessoas, os discípulos de Cristo, ainda não se apropriaram do poder da escolha. Porque, aquele adagio popular, eu não posso impedir que uma ave voe sobre a minha cabeça. Mas eu posso impedir que ela sente e faça ninho. Então, se eu tenho Jesus, e quando eu tenho Jesus, eu recebo de novo a capacidade de escolher, sem a influência das trevas de Satanás, da minha própria carne. Aleluia! Só que, o que é o discipulado? O tomar a sua cruz é um processo. Dallas Willard, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz que o discipulado é você ir desbastando a cebola. Para chegar cada vez mais no centro dela. É um processo. Por isso que vida cristã não é um tiro de 100 metros. É uma maratona. É uma ultramaratona. Eu gosto de correr. Só que eu não corro, igual alguns irmãos da igreja, que são alucinados. Mas, porque, eu comecei a correr muito, muito, muito. Pastor, o cara me chamou. Fabiano, olha para mim, filho. Você é pastor e não corredor. Entendeu? Entendi. Estou dando uma maneirada. Mas, o que eu aprendi, a cardiologista disse, Fabiano, você gosta de correr por incrível que pareça, o coração bate mais lento, sabia? E isso é propício para maratonista. Você tem que ter um ritmo cadenciado. Quanto mais distante, mais eu estou bem e mais eu me sinto revigorado. É um negócio estranho. Lógico, tem que treinar para ir subindo. Mas, eu tenho um discípulo, por exemplo, o Ricardo, lá de Mogi das Cruzes. O Ricardo corre 250k. Ele é um ultramaratonista. Corrida de dois dias. Ricardo, Ricardo, eu falo, pô, é um Iron Man. Discípulo nosso. Um dos líderes da nossa igreja lá. Qual que é o segredo? Assim, respeitando todo mundo que corre aqui, mais que eu. Aplicando aqui. Longas distâncias é um passo de cada vez. Não adianta se desesperar. Um passo de cada vez. Vida cristã é um passo de cada vez. Pastor, eu gostaria de ver mais mudanças na minha vida. Calma. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Não desista do processo e escolha ser filho. Escolha ser discípulo diariamente. E, a cada dia, você estará mais semelhante a Jesus. É, como está escrito que a vereda do justo é como alvorecer. Vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Aleluia. Então, a gente aprendeu que muita gente ainda está na orfandade. Independente se tem pai biológico ou não. Orfandade, esse sentimento de não pertencimento. Rejeição em função de não escolher. Você tem Jesus e você tem que escolher. Como que Jesus escolheu viver aqui na terra? Sendo filho. Então, escolha é o ato e o efeito de escolher. Opção, preferência e seleção. Em Galatas 4, 6, está escrito. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho aos seus corações, o qual clama Abba, pai. Abba em aramaico, papai. E pai pater, grego. Ou seja, ele é pai dos filhos espalhados pela terra. Por isso que essa igreja aqui, interracial, é outro nível. Aqui é um pedaço do céu. No céu haverá gente de toda tribo, língua e nação. Aleluia. Aleluia. Então, Paulo escreve, ele é o papai de todos que se conectam por meio de Jesus. Agora, igreja, o Espírito Santo é demais. É Jesus quem faz a adoção, mas o Espírito Santo que ensina a ser filho. Gente, eu gosto de choque estelar, canela de fogo, línguas, labaredes. Eu gosto de tudo isso aí. Mas, gente, o Espírito Santo não é só isso, não. Uma das principais funções do Espírito Santo, Galatas 4, Romanos 8, é nos ensinar a sentir, pensar e viver uma vida de filho. É Espírito Santo ativar. Vem um pensamento de escassez, Espírito Santo ativar. Vem um pensamento de rejeição, Espírito Santo ativar. Vem um pensamento de escassez, de falta, de medo, de impossibilidade, de autoestima baixa, Espírito Santo ativar. Você, em Jesus, foi adotado e, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, terá uma experiência cotidiana de ser filho. Você não assiste à mesa posta. Você senta na sua cadeira e desfruta do banquete. MCI, eu quero te dizer nesta manhã, a mesa está posta, o banquete está pronto, desfrute. Você é filho. Você é filha. Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem. Aí eu vou contar uma experiência que me vê aqui. A gente foi numa igreja, é muito raro eu viajar com o pastor Carlito no mesmo... Viajar e no mesmo avião também, é muito raro. Então, nós fomos os quatro para uma igreja que a gente gostava bastante, gosta, vamos visitar. nos Estados Unidos. Nós quatro. Aí, ali no aeroporto, no gate já, na época, toca o telefone. Uma pessoa dizendo, Fabiano, sua mãe está descontrolada, não tem como. Minha mãe tinha problemas psiquiatras e um dos diagnósticos, transtorno bipolar de humor desde quando meu pai saiu de casa. Mais uma vez, um surto, digamos assim. Eu ali, os meus pastores conhecem a minha história, vive ainda mais, porque comecei a namorar, vive, eu tinha 14 anos, eu 15 para 16. Eu falei, gente, o que é isso? Aí, eu lembrei, eu não estou sozinho, aí liguei para um menino que era ministro na época, falei, você é ministro, mas eu estou te promovendo a pastor. Se você falar para ela que você é pastor, ela vai abaixar a bola. Fala que você é pastor, meu liderado, e que ele disse, minha mãe se chamava Santa, Baiana, Dona Santa, Dona Santa, estou aqui, eu sou pastor, já foi promovido. E o Fabiano disse que a senhora tem que fazer isso aqui, tem que tal. Aí, eu fui com aquele negócio e o meu problema, até ali, claramente para mim, era meu pai. Porque ele fez o que fez e a minha mãe ficou muito mal. E eu não tinha problema nenhum com a minha mãe, na minha cabeça. Eu fui para essa viagem. Aí, segundo dia, ou terceiro dia, a banda ministrando, aquela canção, não sou mais escravo, sou filho de Deus, tal. Aí, estou aqui, minha esposa aqui, pastor Carlita aqui, pastor Aleila aqui. Aí, eu estou aqui, cantando, tal, quebrantado. Aí, a pastora Aleila toca no ombro do pastor Carlito para ela querer passar. Não é que ela veio, eu falei, meu. Aí, ela toca na vive. Eu falei, morri. Morri. Ela veio em cima de mim. Ela me abraçou. Quando ela me abraçou, o Espírito Santo falou assim, Fabiano, hoje eu começo uma cura no seu coração em relação à sua mãe. Você tem uma mágoa profunda porque a sua mãe desistiu da vida. E você tem estado com ela nesses anos todos. Mas você não é escravo. Você é meu filho. E aquele amor maternal entrou dentro de mim. E eu, gente, olha, o discipulado cristão é de humildade e humildade. Eu já achando que eu era autoridade na matéria. Eu estou ali no pó já de novo. Agora, sendo curado da minha maternidade. Fui muito forte. e aquela música ecoana, eu não sou escravo. Eu não sou escravo nem das escolhas dos outros. Não é não? Não é. O diabo disse assim para Jesus, se você é filho de Deus, olha, o diabo é um bicho diabo, não é, galera? Desgranhento, rapaz. Queria te dar uma notícia, o diabo não vai se converter. O pessoal tem, tem um pessoal no Brasil pregando uma teologia aberta que parece que o diabo vai se converter. O que é isso? Socorro. Heresia total. Se você é o filho de Deus, pula. E aí cita ainda o Salmo 91. Os anjos vão te pegar, tal. Poderia acontecer isso, sim ou não? Sim. Por que que ele não pulou? Porque se ele pulasse, você acha que alguém deixaria ele ir para a cruz? Quando o diabo diz assim, olha, se você é prostrado me adorar, eu te dou o mundo. ele não se ajoelhou. O diabo disse para ele, transforma essas pedras em pães. E ele não fez. Porque Jesus aprendeu que ele não pode gerenciar a sua dor, a sua missão e nem os outros. Quer uma libertação na sua vida? Você não pode gerenciar ninguém. Lá na igreja da cidade a gente fala o tempo todo, nós discipulamos pessoas livres. cada um vai chegar no nível que decidir decidir chegar. E cada filho tem o que acessa. Meus irmãos diziam, ah, ele é o queridinho dos pais, eu, Fabiano. Não, não era não, era o que mais trabalhava lá para ajudar todo mundo. O mais centrado ali na época. Não era. na minha opinião eu não sou, não era. Mas eu acessava. Quem mais acessa recebe. Não adianta nada, não adianta nada você dizer que é parte da MCI e não acessar. Porque esse lugar vai ficar como se fosse um lugar para frequentar. Mas esse lugar aqui eu vi ontem, é uma família. e você precisa pertencer. Você precisa acessar. Olá, meu nome é tal. Lá num grupo de vida. Minha história é essa. Minha família é essa. Ei, você que veio do Brasil, resolve a sua história, querido. Senão vai virar aquele filme de terror. Eu sei que você fez no verão passado. Você migrou, mas você tem uma identidade. outra coisa que não acontece aqui. Quando a gente vai nos Estados Unidos, toda vez eu tenho que ter paciência. Na volta, não é na ida, não. Na volta. Quando o avião pousa ali em Guarulhos, os brasileiros que moram nos Estados Unidos começam a reclamar. Me dá uma raiva. Dá uma raiva. Olha, dá vontade de falar. É, mas daí, daqui uns dias todo mundo está com farinha, pão de queijo, café, voltando, né? Então, larga nós. Larga nós, de vez. Tem vergonha de falar que é brasileiro, dá licença. Deus não só escolheu a família biológica que você ia nascer, Deus escolheu a nação. Eu queria te informar isso. E Ele é o desejado das nações. Aleluia! Aleluia! É isso aí. Isso aí. Ficar falando mal da sua origem, coisa feia. Misericórdia, você é uma fundade. em nome de Jesus. Nós queremos resolver a nossa história. Porque o melhor está por vir. A gente não quer ficar criticando algo que é nosso. Né? A gente começar a criticar o Brasil aqui, nós vamos ficar. Vai virar o muro das lamentações, dois. pastor Rick Warren escreveu o seguinte, as características de Jesus não são produzidas por imitação, produzidas, mas por habitação. Então, o Jesus, e o Cícero ministrou muito bem isso ontem, esse Jesus está à destra de Deus, mas está dentro de você. O papo de autoajuda é mergulho no seu interior. Então, eu vou mergulhar no meu interior, eu vou ver eu mesmo, vai dar uma depressão. Mergulho no seu eu interior para se encontrar com o seu eu superior, Jesus Cristo de Nazaré. Diga assim, Jesus, seja bem-vindo aqui. É lindo demais. Nós somos hospedeiros da presença de Deus. É como eu falei aqui no treinamento, você não é um terráqueo, você é um seusáqueo. Você tem um poder, o Espírito Santo te deu um poder. Eu não sei se você pula, se você joga fogo, se você voa. Eu gosto muito dos mutantes, sou apaixonado. Para mim, o professor Xavier é o Espírito Santo. É forte. É forte. Não sei se é um Wolverine, não sei quem você é. Mas você tem o Espírito Santo, que você é uma pessoa poderosa. Aonde você chega, uma troca de atmosfera. Aonde você chega, o reino chegou. É forte. Você não é aquela pessoa mais chata do emprego, não. Exericórdia. Tem gente que vai tomar café, crente. O pastor Carito fala, tem crente que quando amanhece, faz uma mamadeira de vinagre. Ele sai... Amarga, a pessoa amarga. A pessoa amarga. A pessoa vai tomar café na repartição, todo mundo sai, lá vem ele. E você acha que aquilo é santidade. Querido, você larga de ser esquisito. Se converta aí de novo. Misericórdia. Nós temos que ser os simpáticos. É lógico que teremos resistências gratuitas. Algumas pessoas dizem assim, pastor, estou passando uma luta no emprego recentemente, mudou um gestor lá, um chefe, e eu acho que o santo dele não bateu com o meu, não, não. O capeta dele que não bateu com o seu santo. Você é filho, ele é órfão. Mas tem pessoas, há pessoas que vão se envolver com você. Eu fugi do, eu fugi do ministério da vocação dez anos, dez anos. O professor Carlito me encontrou depressivo numa visita que ele foi fazer para minha mãe e ali começou a minha história. Foi fazer uma visita para minha mãe depressivo, mas eu já estava depressivo, eu estava codependente da minha mãe. E ali que ele começou a resgatar o meu destino, mas eu já estava quase dez anos longe de tudo. E ali na empresa, no ambiente corporativo, fui crescendo, desenvolvendo, 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 desenvolvendo. Daqui a pouco, sabe o que eu estava fazendo lá dentro? Pastoreando. Aí Jesus falou, Fabiano, não tem como você fugir do seu destino não. Você nasceu para isso, para cuidar de pessoas, dar destino para as pessoas, encorajar as pessoas. No livro Escolha Ser Filho, cabelo de presentear, está assim, o desejo primário de Satanás é tornar todas as pessoas em uma versão de si mesmo, perdido, sem pai e sem herança. Satanás é perdido sem pai porque ele virou as costas para o Criador e sem herança. Por isso que ele vive vagando, nem casa ele tem. Nós não só temos uma casa celestial, mas nós somos casa. Aleluia. Meu Deus. Não, amanhã você tem que olhar no espelho, você vai falar assim, eu não sou qualquer um não, vamos, vamos que vamos. Amanhã, você tem que acordar o despernador e falar, oi despernador, ganhei de você, bom dia, boa semana. Não dá. Não dá para ficar igual aquela Iena Hard que a gente assistia, os desenhos lá no Brasil, aquela Iena era companheira do Leão, o Leão não gosta de reclamação não, ela ficava, ó dia, ó céus, ó azar, gente, eu não aguento, gente que reclama, eu não aguento. Eu quando casei com alguém eu falei, Viva, eu não sei o que nós vamos fazer, se nós vamos um dia sair da margarina para Nutella, eu não sei, nós vamos lutar, eu não sei. Só que tem uma coisa, não vai ter reclamação na nossa casa. Não vai ter, não vai ter. Só que Deus me deu, Vivian, Raquel, Giovanni e uma cachorra, sim. Tem dia que eu entro que é a guerra, Star Wars. Eu entro, mestre Oda chegou. Calma gente, calma, que desespero é esse? Cada mulher é uma bênção, mas ela tem a tendência ao caos. Ver uma sombra de borboleta, já fala, é um dinossauro. Nós temos que colocar paz. Vai ficar tudo bem. Esses dias a Vivian, e as contas? Falei, Vivian, engole isso aí. Ô, querida, maravilhosa, você está com um negócio. Há milhares de anos nós pagamos as nossas contas. Você está com esse, esse cacoete. E as corra? Por que desespero é esse aí? Vai casar a menina já? Se você acha que você não venceu, eu já estou achando que eu venci, eu estou no lucro. Da onde a gente saiu, Vivian? Por que? Calma, querida. Calma. Calma. Misericórdia. A gente já viu, já viu o dinheiro vindo assim, já sendo nada. Dinheiro apertando nossa campainha. É o dinheiro. Quem deu? Anônimo. Quem vive pela fé de tempo integral, é uma honra eu viver pela fé de tempo integral. É uma honra. Nessa igreja onde eu sou, estou há 49 anos, minha idade, é uma honra. Sou de tempo integral. Tempo integral é vibe Elias. Estou afim de comer carne. Vem a árvore de rapina, ave. Aí a gente começa a ficar enjoado. A gente vai para cima. Ó, a próxima vez está a espicanha, do Brasil. Aleluia, aleluia, vou reclamar. Vamos colocar assim, entre aspas, o povo podia, entre aspas, estar 40 dias do Egito para a Terra Prometida. ficou 40 anos vagando. Eram poucos quilômetros. O tamanho da sua reclamação será o tempo do seu deserto. Ah não, já pagou o ticket, pagou tudo. Já valeu ter vindo. Recebe isso aí. Recebe isso aí. Recebe isso aí. Recebe isso aí. Quem está recebendo algo aí no coração? Se você olhar a parábola do filho pródigo, você vai ver ali dois filhos. Quem conhece? Lucas 15. Pródigo não é filho arrependido. A etimologia é gastão e responsável. Então, se tem alguém na família e responsável com o dinheiro, você tem que falar, você é um pródigo, volta para casa. Organiza. Gastão. Ele era um rebelde, ele virou as costas no contexto judaico, aquilo foi horrível. O pai estava vivo, ele pediu herança. Isso aí acabou. Ele vira as costas, ele começa a viver irresponsavelmente. Ele gasta todo o dinheiro. E o texto, a narrativa, diz a parábola que Jesus conta que começou a ter uma fome naquela região. Tipo, síndrome de Jonas. O barco iria afundar por causa dele. Jonas é legal, eu gosto de Jonas. Dá um abraço quando chegar no céu e a gente boa. Jonas recuperou-se. Jonas fala, olha, eu sou o culpado. Em nome de Jesus queridos, como que a gente é mestre e colocar a culpa nos outros, isso é coisa de orfandade. Autenticidade é filiação, não, eu tenho a responsabilidade, eu quero acertar, ser legítimo, ser vulnerável. Não, ei, presta atenção, eu tenho lutado com muitos homens em relação a pecado. Muitos homens pegos no pecado. É melhor confessar uma tentação do que um pecado. está numa cultura de amor, marca um horário, busque o seu líder e abra o seu coração. Porque o mesmo diabo que ajuda a esconder, ele vai te expor. E se você for pego, eu vou falar com experiência, a humanidade tem menos misericórdia. por isso que Davi disse, é melhor cair nas mãos de Deus do que das pessoas. Então, esse rebelde virou as costas e desperdiçou tudo. Depois, ele caiu em si, fez um retorno em direção ao pai, você percebe que ele chama o pai no seu discurso e quando está diante do pai. Pai, pai, pai e pai. mas tem um outro pródigo, o mais novo desperdiça os bens, o mais velho não usa os bens. É o religioso, misericórdia. Eu já sofri disso aí. A religiosidade, a autojustiça, a comparação, aquela coisa de julgamento. Durante muito tempo, eu sentenciei, eu julguei e sentenciei meu pai. por tudo que ele fez para a nossa família. Em relação à nossa família. Esse, mais velho, quando o filho mais novo volta arrependido, chamando pai de pai, não sou digno, não sou digno, não sou digno, não sou digno. O pai coloca as sandálias, o anel, roupas novas e faz uma festa. Receba aí no seu coração. Quem é filho, vive em festa. por mais que as circunstâncias sejam diversas, ele vive na abundância. Aleluia! É a festa interior. Como Paulo escreveu, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o Espírito Santo traz para nós, como fruto do Espírito, a alegria. É algo sobrenatural. o mundo está caindo e Jesus está dormindo no barco. Você sempre tem autoridade em relação à tempestade que você dorme em meio a ela. E Jesus está dormindo, não é? Um olho fechado e outro aberto, vendo os trapalhões dos seus discípulos, achando que com o próprio Deus no barco, o barco afundaria. Porra! Uau! Tem que fazer isso. Você acha que o nosso barco da nossa vida vai afundar se Jesus está no timoneiro? Ele, o especialista em repreender tempestades, está aqui atuando em cintra hoje e agora. Amém! Olhando os seus filhos, nada, nada pega a Deus de surpresa, ele ama os seus filhos. Ah, o religioso fica apavorado. Mas eu escrevo no livro, escolha ser filho. Tem o terceiro filho da história. que é o próprio Jesus que está contando a história. Ele é o inverso do rebelde e o inverso do religioso. Ele é o estereótipo do filho que Deus aceita. Não é rebelde, é obediente, é próximo, é conectado, sabe honrar. e não é religioso, é leve, não tem auto-justiça, não despreza o arrependimento dos outros. Gente, é demais como o nosso Deus é. E nesse sentido, ele é um Deus pródigo, como diz o Tim Keller, ele desperdiça na parábola o seu amor, a sua misericórdia para esse filho arrependido que voltou. Nosso Deus é pródigo, ele gastou a sua graça e misericórdia para nos alcançar. Você acha que é normal você estar aqui numa manhã, numa casa, na casa de Deus? Não é. Ele gastou para nos trazer para cá. Por isso que diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. É a mesma, é o espelhamento da parábola, sensacional. É surreal. Sabe o que o Tim Keller diz, nem tenho tempo de ler aqui agora, ele diz o seguinte, a igreja cristã se acostumou em receber os filhos mais velhos. Sabe aquele papo assim, falando de tal, é tão perfeito só falta ser crente? A gente quer evangelizar a pessoa comum na nossa cabeça, aceitável. Eu quero profetizar nessa igreja. Que essa igreja vai ser também um hospital de pessoas complexas, enfermas, pessoas que a sociedade não consegue cuidar. Amém? Onde estão aí os enfermeiros e os médicos? E, quando você vê um rebelde, um estereótipo totalmente fora do comum, se convertendo, esse atrai uma multidão muitas vezes. Ele influencia, o testemunho dele é forte, a mudança é drástica, ele é um marketing do céu na terra e da igreja também. Ele vai para o grupo de vida, ele traz sempre mais um. Ele não deixa a cadeira vazia. Ele é alucinado. Ele não sai para trabalhar, ele sai para evangelizar. O trabalho paga ele para ele ser missionário. Lógico, porque você sabe que existe islâmico xiita e crente chato. tem que tomar cuidado com isso aí. Tomar cuidado com isso aí. A gente não pode ser chato também, mas as empresas estão financiando a obra de Deus através de nós. Então, aqui para encerrar, algumas coisas. Escolher ser filho é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Olha o texto, contudo, texto de João, 1, 12, contudo os que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascemos de Deus. Melhor do que a sua cidadania europeia é a cidadania celestial. Você nasceu no cartório do céu. Jesus disse, tem um aposento, uma casa para você. Aleluia. Acho que o pessoal da MC vai ficar tudo junto lá. Aleluia. E deu-lhes o direito, é uma expressão original chamada, a palavra é exocia. Você pode legitimamente se considerar filho e apresentar-se como tal. É forte. Em outras versões diz, deu-lhes o poder, não é dúnamis, é exocia. Você recebe o direito legal, não interessa. Se é sua família, não te considera, te acha um nata, te acha assim, uma aberração da natureza. Você, em Jesus, tem um lugar na mesa. Você é filho de Deus. Você tem um aposento no céu e um destino extraordinário. eu disse no primeiro culto o seguinte, até Jesus teve uma família disfuncional. Você sabia? Ele surge na narrativa com oito dias, doze anos e trinta. Quando ele começa o ministério dizendo o reino chegou, ele ministra a cura, prega o evangelho e liberta pessoas. Você acredita, você acredita que está escrito que os irmãos dele se reúnem, já provando que ele tem irmãos, tá? Que ele tinha irmãos, terrenos. se reúnem e vão até ele tentar impedi-lo porque eles diziam ele está louco, ele está fora de si. Passou, eu tenho uma dor tão grande que a minha família não me respeita. Bem-vindo ao planeta Terra. Se Jesus quer Jesus, ei, ei, calma aí. Jesus não tinha, não tinha pecado, ele foi se destacando. Com doze anos ele estava discutindo dentro do templo com os mestres da lei. Todo mundo começou a sacar que ele era diferente. Quando ele vai para o ministério, a sua própria família biológica não consegue chegar na revelação espiritual. Ei, acorde. É a igreja que completa o seu destino. Porque a família biológica não consegue ver tudo. Ver parte. Como nós pregamos ontem sobre Eliseu. Parte a família viu. Parte foi o próprio Elias. por isso que a igreja não é um lugar simplesmente para ter um encontro social e receber uma boa palavra. Só que a família vai liberar o seu destino. Aqui você vai ganhar intercessores. Aqui você vai ganhar até patrocinadores. Porque Deus patrocina o destino dos seus filhos e filhas. Sabe o que eu tenho dito lá para os homens da nossa igreja? Vocês vão prosperar. Vocês vão pagar universidades para os filhos de pais órfãos. Filhos de filhos órfãos de pais vivos. Em segundo, escolher ser filho é investir no seu racionamento com o pai. Quantos acreditam no poder da oração? O pessoal começou a ver Jesus orando. Os discípulos começaram a ver o efeito na vida dele e falaram Puxa, não dá para ir sem oração. Jesus ensina a orar. É Jesus. Chega aí pessoal. Vamos aprender a orar. Pai nosso. Olha só o que o neurocientista fala sobre oração. Veja esse vídeo bem rápido. Deus é mesmo perfeito. Mas se você não acredita, a neurociência te prova. quando você se estressa muito, você ativa um sistema excitatório do teu cérebro chamado sistema glutamatérgico. Aumenta a voltagem e atividade do neurônio. Isso seria bom, mas em excesso vai causar a morte do neurônio. Principalmente no teu córtex pré-frontal como mostra esse estudo. Ou seja, piorando tua empatia, tua gratidão, piorando a impulsividade e te levando a piores decisões. O simples fato de você se ajoelhar, juntar as suas mãos e olhar para o céu, ativa um sistema chamado sistema gabaérgico. Eu ativo o ácido gama-aminobutírio, acalmo o neurônio. É um sistema que se contrapõe ao sistema glutamatérgico. Olha a perfeição. E se não fosse o bastante, se depois eu orar, eu aumento o fluxo de sangue no lobro pré-frontal e eu sou capaz de hipertrofiar essa área. A mesma área que o excesso iria atrofiar. E aí, você acha que todo esse benefício seria simplesmente obra do acaso? Eu não, meu amigo. A oração faz muito bem para o teu cérebro. Eu recomendo. É por isso que o diabo não quer que você ore. Lembra aquele filme Quarto de Guerra? Você tem que ter um quarto de guerra, um sofá de guerra, um tapete de guerra, alguma coisa de guerra. Quando você se ajoelha, a sua família fica em pé. Os caras que vêm orar aí, nós temos há muito tempo no nosso movimento de homens um movimento de oração. Na verdade, os homens na nossa igreja, de um ministério que hoje é tão frutífero, tem até conferência, tem a ver com oração. Na nossa igreja não tem só mulher de oração. É homem de oração. Pastor Carlito há 15 anos atrás, 13 anos atrás. Fabiano, você vai liderar o Ministério de Homens. A pastora Leila e a Vivi estão liderando o Ministério de Mulheres há 3, 4 anos. Está indo muito bem. Você vai liderar o Ministério de Homens. Eu saí e falei, lascou tudo, ferrou. Não vai dar, os caras não fazem nada. Irmãos, no início do Ministério de Homens eu pregava, eu saí com quase oxigênio. Eu ia para cima deles. Cara, vocês são uma múmia. Não fazem nada. Não, eu ficava desesperado. Os caras, calma, pastor. Só que eles voltavam no outro culto. Eu falei, está dando certo. Eu já atendi o homem na minha sacra, o cara quis bater em mim. Eu falei, ô amigo, primeira coisa, eu acho que você não entendeu. Você sabia que aqui os pastores são faixa preta e jiu-jitsu, taquendo? Você não entendeu? Não, sério. Essa é toda uma coisa que faz artes marciais. Entendeu? Você não tem juízo, não? Você não entendeu, não? Segundo, você vai ter coragem de bater no seu pastor. Rapaz, eu estou falando coisas que o seu pai nunca falou. Porque na igreja você escuta o que ninguém teve coragem de dizer. Porque Jesus fazia isso. Eu não estou te envergonhando publicamente, guerreiro. Eu estou entre você e eu. Aí eles estão cheios de erros. Eles colocam, eles vestem a camisa homens de honra do nosso ministério para vir falar comigo. Devendo. E aí passou. Aí eu falo, Senhor, não me deixe olhar para a camisa. Não quero ficar emocionado. Esse cara está, tem que melhorar. Oração. Oração ativo sobrenatural. Tem que orar. Pode perceber que no momento mais difícil, o diabo começa a dizer assim, ó, Deus está retendo alguma coisa. Olha, a grama do vizinho é mais verde. Com você sempre... Gente, 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 comigo, comigo, a minha história sempre foi mais difícil. Mas hoje eu lhe deram muitas histórias que foram mais fáceis. guarde isso no seu coração. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus manca de alguma coisa. O meu negócio é a paternidade, eu manco disso aí. Para ficar dependente de Deus para sempre. Terceiro. Escolher ser filha é proteger o seu coração contra qualquer nível de orfandade. Pois, porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Discernir. Começou o pensamento ruim, deleta. São os pensamentos automáticos. Na pandemia eu tive que vencer a última barreira do orgulho. Fiz, comecei a ter síndrome de pânico. Eu conheço de tanto entender gente. Falei, não, estou com esse negócio. Aí, fui fazer terapia. É a terapeuta tipo avançada, assim. Nível Ioda também. Ioda também. Ela falou, Fabiano, por que os pastores têm poucos amigos? Se isolam. Tem que aprender a falar, ter amigo. E ela disse, o segredo para não surtar é vencer o pensamento automático. Você está aqui do nada, na abundância, daqui a pouco, tum. E as suas filhas lá em São José, o que vai acontecer com elas? E uma que está indo agora fazer viagem missionária, você não pode nem se despedir, o que pode acontecer? Você vai para lá, capeta. Vai para lá. Do jeito que bateu, voltou. Em quarto, potencialize o seu discernimento espiritual para vencer a orfandade. Gálatas 4, 8, 9. Paulo está dizendo assim, vocês não podem, de novo, ter mecanismos de escravidão porque vocês são livres. Quinto, escolher ser filho é conectar sua vida ao destino que o pai planejou. No meio de 8 bilhões de pessoas, você é singular. Só você deve ser você. É eu, gente, eu, eu sou muito da minha. Quem que é o Fabiano no dia a dia? Tem gente que fala que eu sou até orgulhoso. Fabiano no dia a dia, quietão, andando com a minha cachorrinha lá, o pessoal até fala, pastor, eu não combino com o senhor, o senhor tinha que ter um pitbull, mas tudo bem. O pessoal fica, eu tenho speech, o pessoal fala, pastor, essa parte não deu, mas tudo bem. E fico lá, mais ouvindo a minha família, porque elas falam bastante, e fico ali, entendeu, tranquilão. Estou ali na igreja local, ali andando, conversando com as pessoas, eu sou assim. Agora, Deus quis me levar para estar no meio de multidão. Eu tentei, uma década, falar para Deus, Deus, o senhor precisa fazer terapia. Tem alguma coisa errada com o senhor, eu não sou isso, que o senhor está dizendo que eu sou. E Deus sempre me olhava com a cara de, eu tinha visões, Deus me olhava com a cara assim, sabe assim, tipo, faz xilique, eu quero ver até onde você vai com esse mimimi. Sabe aquela criança que não ganhou alguma coisa no supermercado, começa a rolar? O pai sabe, fica assim, vamos ver até onde vai isso. Deus me esperou uma década. Eu falei, Deus, então eu vou para essa loucura. Não sei como vai ser, mas eu quero te dizer que eu não vejo, eu não vejo em mim condições nenhuma, eu zerei, gente, eu recitei, eu não tenho condições nenhuma, Deus. As sequelas que eu tenho, que eu passei, eu não tenho. E Deus falou, mas mesmo assim eu quero fazer. E me conectou a um pai, Carlito Paz, a uma mãe, Leila Paz, e muitos irmãos. Efésios 2,10 diz que Deus preparou boas obras para que antes praticássemos. Você tem um destino, você tem que buscar esse destino. Sexto, escolher ser filho é continuar o processo de transformação. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que ser a sua melhor versão a cada dia. Aleluia. Sabe qual será o seu maior legado aqui na Terra? Sua transformação pessoal. Lá no Brasil, quando a pessoa morre, ela melhora um pouco. Impressionante. Eu faço momento fúnebre e como profeta eu tenho que ter paciência. Dá vontade de ressuscitar o irmão e chacoalhar. Eu falo, querido, você é brincadeira, né? Aí a viúva vem, pastor, ele era tão maravilhoso, meu Deus, não deixa eu mentir, eu vou fazer qualquer coisa. Não era, né? Ela mesma reclamou dele durante anos. Não era. Não era. Não era. Eu ajudei. Não era. Não era. Nós aqui, os pastores, nós entramos numa UTI de pessoas ricas que ninguém quer entrar. os parentes estão lá fora vendo com quem vai ficar o dinheiro. E nós, nós, sacerdotes, entramos lá e pegamos na mão e oramos pela pessoa e abençoamos a pessoa e dizemos nós que ele não está sozinho. está doido. Vocês estão, na nossa igreja, 25 anos atrás, a primeira vez que eu fui fazer um crediário para pagar uma geladeira, eu nasci em São José dos Campos, foi negado, porque eu era pastor. Depois de 25 anos, a nossa igreja ficou gigante e influente. Eu não posso passear no shopping porque as pessoas me puxam para dentro. Não tenha vergonha da igreja. A igreja é a esperança do mundo. Os pastores aqui, o maior orgulho de ser pastor, aleluia. O que a gente ia fazer também? Não tem coisa melhor. Escolher ser filho, por último, é repartir a cultura da paternidade por onde você for. Como eu disse anteriormente, Romanos 14, 14, 17, 18. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Queria que você ficasse em pé. Nós vamos fazer uma resolução de que vamos viver e vamos andar como filhos. Pode colocar aí, guerreiro. Vamos ler no 3. É a síntese dessa mensagem aqui. E essa resolução é um compromisso espiritual que você estará fazendo para viver uma cultura de filho em todas as estações da sua vida. Amém? Então, você vai repetir, vai ler junto comigo com fé. Ok? A banda pode subir, não atrapalha não. Resolução. Eu recon... Um, dois, três. Eu reconheço a paternidade de Deus e me rendo a ela sem reservas. Peço perdão por níveis de orfandade ainda em meu coração que envolve minha relação com Deus, com a minha família biológica e a igreja. Que eu feche o meu coração para a ofensa e consiga amar incondicionalmente. Que eu aprenda como Jesus a me relacionar com o Pai e crescer na minha intimidade com Ele. Que eu não escute a vozes sabotadoras da minha carne, dos outros e do diabo. Que eu renove minha mente e coração para pensar, sentir e agir como filho. Que eu leve a cultura do céu para que mais pessoas deixem a orfandade e sigam para os seus destinos. Que eu escolha diariamente ser filho. Faço essa resolução em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que atua em mim. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Amém.